Eu sou Erananda, aqui quem fala o Cazencio e aqui é mais um vídeo e hoje estamos aqui para começar uma série nova se vocês gostarem de 3.0 e 3.0 e eu estava aqui para vos mostrar isto aqui do Barça, foi quando o Barça ganhou, eu posso vos mostrar aqui mais vídeos de futebol porque há muitos mais. O que eu vou dizer mais está a ser um jogo para vocês, podem mexer, podem fazer tudo o que vocês quiserem, está aqui, vou mostrar um pouco mais para frente para ver, também estou a mostrar isto no nosso, o mesmo fixe, eu vou aqui mostrar os outros e já vamos. Bom, então estamos aqui para continuar, apareceu aqui um do Lost City, do Lila, que é uma equipa de França, penso que eu sim. Estão aqui, eles equiparam-se, dizerem que continua, há muitos, muitos mais de horror e muitas mais coisas. E aí, eles atremeram. E aí, eles atremeram. Temos corredores aqui, acho que feito um só o jogo. É aquilo, não tenho certeza do que é, mas acho que não sei, não sei o que é. Isto deve ser um... Isto deve ser o final da taça do Maligo, alguma coisa assim. Portar aqui tantas coisas, tanta gente. Esta bola ali atrás, tanta coisa, não sei. Acho que só mais um bocadinho à frente. E agora temos os adeptos. Um bacana. Isto deve ser a Câmara que faz uns 360 graus. Isto é a equipa que trata a jogo. Ali está o guarda-redes. da tristudo aqui atrás. Ali está o homem a sebrar a minha câmera. Deve ter sido o golo, já. Minha navia. Estou só a puxar-me com ele aqui atrás. Deve ter vindo aqui. Um lugar escuro, já. O Pau, ganha gol. Deve ter sido o golo, já. Deve ter sido o golo, já. Deve ter sido o golo, já. Deve ter sido o golo. É isto, é muito fixe. E aí, mantei para onde agora? Já estive visões. E aí, eu não vou descer. É, não precisa de fácil. Eu não vou olhar para ele. Já já li todos os louros. Vou só aqui ver mais um e já vou. Do aqui para continuar, eu tenho aqui mais um, que é o Neymar Effect. Vamos ver o Neymar. Vamos ver o Neymar. O que é a sorte? Vamos ver o Neymar. Ai, olha lá a cara do Manu Ai, este vídeo está a voltar Eu não fiz The Night E o Venom Estava a mostrar isto aqui E assim Só mais um Coloquei outro Então, estou vendo aqui Eu até vi isto não sei o que é Isto deve ser o chapéu dele Deve ter a camara no chapéu Eu mesmo, estou vendo aqui Eeeh Deixa eu ver o que eu vou ver Acho que já não está bom O meu estúdio Oi Tato aqui com um cara de crime Antes de meter um pouco pra frente Depois de meter um pouco pra frente Be yourself Eeeh 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 Eeeh